Música Urgente! Notícias do coronavírus. Aulas serão suspensas de forma gradual em São Paulo. O governador de São Paulo, João Doria, anunciou nesta sexta-feira, dia 13, que as escolas públicas e privadas devem fechar gradualmente a partir de segunda-feira, 16 de março, até o dia 23. Na próxima semana haverá aulas, mas os alunos que não comparecerem não ganharão falta. Além disso, o governo vai informar os procedimentos aos familiares dos alunos sobre prevenção contra o coronavírus. Um período de transição, segundo Doria, é necessário para que as famílias se organizem. Isso é muito importante. Se a gente disser que a segunda não haverá aula, talvez eles não consigam se organizar. Eles precisam ver com quem as crianças ficarão, disse o governador. O governador, o ministro de Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o secretário de Educação Estadual e Municipal de São Paulo finalizaram uma reunião em que discutiram sobre o fechamento das escolas do estado em virtude da pandemia do coronavírus. Doria não pretendia cancelar as aulas por enquanto. O governador ventilava tal possibilidade apenas daqui aproximadamente duas semanas, quando poderia haver mais casos da doença. Vamos patrocinar os dados para que os alunos possam acessar a internet para estudarem à distância. Logicamente que o primeiro período será considerado um adiantamento de férias. Nós vamos avaliar caso a caso e momento a momento quando será o retorno das aulas. Afirmou o Doria. Obrigado. 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 Obrigado.